Não sei se tá pegando, não sei se tá focando Oi gente! Eu ia começar Então começa, começa, já vou fazer de novo 3, 2, 1 Fala sonorinhos e sonorinhas, tudo bom com vocês? Aqui João Machado E aqui Ramon Rodrigues E esse é mais um Drop Sonora Roda a vinheta E a gente começa o programa Com os principais lançamentos do mês Isso aí, você sabe né Você que acompanha o Drop Sonora A gente fala sobre 3 assuntos principais Depois 3 notícias curtinhas no final Tudo pra você ficar bem informado aqui com a gente E o primeiro assunto Deste programa É muita motivação É uma motivação enorme pra gente Que é o clipe de Motivation Da Normany, vamos ver Tá todo mundo falando desse clipe né É, começou com uma historinha né A própria Normany vendo televisão na casa dela Eu tinha essas TVs de tubo lá em casa Nossa menina, como o tempo te fez bem né E o nomezinho do clipe passando no canto Que nem os clipes de antigamente Da televisão Aquela caminhada dela De calça jeans e camiseta branca Foi uma referência a Crazy in Love Da Beyoncé Ela é de 96 Acredito que sim Pelo ano estar no top dela né A menina dança hein Saudades do Brasil É A menina dança Ela lembra a Isa né Fisicamente Sim Gente eu adoro argola Mas eu morro de medo de usar Eu sempre tenho medo de alguém puxar assim Sei lá A maior bolão que ela tá usando É verdade Medo de causar um acidente É Olha o que a pessoa faz com a bola de basquete Da Eira dos Santos Uhum Muitas referências nesse clipe Eu gostei do clipe É bem interessante É Olha a roupa E cena na chuva Sinal que o orçamento foi grande Para a gravação deste vídeo Crise pra quem Os pacates Os pacates Os pacates Meio chão Carro Gente que pessoa fazia Dá uma ala dança pra caramba Meio Michael Jackson ali Várias Várias Inspirações Várias motivações É Aliás O clipe me motivou Eu quero ser mais elástico Assim Quem sabe um dia Vamos correr atrás de um pilates Correr atrás de alguma coisa Estou precisando Porque realmente Para mim Como aconteceu várias vezes aqui no Drops Palmas Quando um clipe arranca aplausos da gente É porque o clipe é down E assim Essa é a primeira música solo Que ela lança Ela já tinha feito várias parcerias Ela canta É pra quem não sabe Ela era do Fifth Harmony Junto com a Camila Cabelho E tudo mais E ela canta Dancing with a Stranger Com Sam Smith Então assim Ela já tinha mostrado Um potencial solo ali Em parceria com outros artistas E agora essa é uma música solo Que tava todo mundo esperando E eu acho que todo mundo gostou Bota o selo joinha do Sonora aí Aliás falando em selo joinha Você já deu seu like Aqui no nosso canal Pois é Segue o nosso canal Porque assim fica mais fácil Trazer ainda mais conteúdo Pra você Isso aí Se inscreve Dá like Compartilha Pros amigos E pra família Importante Porque quanto mais Melhor pra gente Em termos de público Pra gente Pra gente Pra gente Isso aí É uma troca Próximo assunto Virou um Monomatopeia Do nosso programa Repita Repita Próximo assunto Vamos falar agora Do clipe do Denis Com a Lecha O nome da música é Apimentadíssima Se vocês pensavam que Lecha Tinha chegado ao máximo Com sapequinha Só depois do carnaval Agora ela está Apimentadíssima Eu adoro pimenta Vamos ver Vamos ver É Denis e Lecha Ela sai de casa Pra causar Ai desculpa Denis É um funk É um funk Que segue Segue a linha Do que está sendo Feito hoje em dia É um funk Que eu diria Assim De família Ela é da quebrada Toda empolgadinha Ai do nada Me surge uma banheira Um cenário Tipo Anaconda Da Nicki Minaj A banheira Chega uma de fineta Sulta Olha gente Desculpa Não dá Tem um pianinho Ali no fundo Do que já apareceu Em outros funks Em outros remixes Assim Ó Não achei ruim Mas assim Esperava mais É Não é aquela coisa Que se diga Oh Que funkzão Legal A gente também faz crítica É Mas é Crítica sempre construtiva Isso aí Denis Eu acho que tu errou Naquela hora que tu botou Aquele agulho Enfim Mas o clipe Assim Tá bem produzido Tá com uma luz bacana Tá show Tá show de bola Próximo assunto Do sonor O próximo assunto Do programa de hoje É um clipe Que deu o que falar Que causou até ciúmes Inclusive É É o clipe de P.K. Com a Ludmilla O nome da música é Do jeito que tu gosta Vamos ver Vamos ver No ar The Voice Brasil P.K. é um nome engraçado É Se botar mais um P ali É O óculos que o P.K. tá usando É igual o que eu usei No Drops do mês passado Dá uma olhada lá Pra você ver Te dando vários tapão E você sentando Com nós Ok Bom, tá aí Antes de mais nada Esse é o contrário No último que a gente escutou Não é o funk Muito família Não é Não é aquele pra você botar Na festinha De 15 anos Isso aí Isso aí Pelo contrário Ó Já gostei Porque assim No começo da música Antes de entrar a batida Parece ser um rap Sei lá Alguma coisa assim Mas aí entra a batida do funk E corta uma Uma expectativa ali Ah Gente, não tem compromisso Mas se eu me errei Não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Ok Que maravilha Ó, e o clipe conta uma historinha Tipo, os dois estão numa festa Estão em lugares afastados Estão ali distantes Estão E de repente A tal cena Que fez a namorada de Ludmilla Sentir ciúmes Bota que bota Ludmilla te pega Do jeito que tu gosta Que bota Que bota Que bota Que bota Pega 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 O que você achou da cena Eu acho que eu também ficaria com ciúme Mas assim É artista, né gente É Tem a O aval ali É Tem aquela licença ali Poética Licença poética Né, pica É Até pra gravar uma cena desse tipo Todo mundo tem que ser muito profissional Né E fora que a Ludmilla já tinha feito Algo parecido assim Em outro clipe Ela beijou o Felipe Araújo No clipe que ela fez Ah, meu, não fica com ciúme não Bobeira Pois é, menina Bruna Bruna é o nome da namorada Da Ludmilla Bruna não fica com ciúme não A artista é assim mesmo E o clipe ficou legal pra caralho Ficou Contou uma história bem bacana E eu acho que merecia ter continuação Sabe aqueles clipes que tem continuação? Sim Aquela cena final ali dela Deitada na cama Ele em pé Acho que rendia uma continuação ali Falando de clipe com continuação Esses dias eu sonhei que a Lady Gaga E a Beyoncé Tavam continuando o clipe Me tira Juro pra Deus Eu sonhei com isso João, escreve esse sonho E manda pra elas Vou mandar o roteiro pra elas Pra de repente elas fazerem Agora Nosso programa já está chegando no final Ah Que coisa Mas ainda não acabou Ainda não acabou Tem aquelas notícias Sobre os artistas Que estão aí na luta E que vocês precisam conhecer Porque são bons pra caramba Então vamos lá Próximo assunto Muito bem A banda Velocete E Denis de Sampa Vai lançar o segundo EP Da carreira dele Chamado Outra Dimensão E esse EP Tem a participação Da Gil Melândia Você lembra da Gil Melândia? Eu adoro a Gil Ela que era vocalista Da banda Beijo Beijo Pera aí Pera aí Pera aí Tá pensando o que? Essa daí Não Essa aqui é a fã de música baiana A gente é Bahia E pessoa Amo De paixão E eles vão lançar Esse segundo EP Já tem data? Não, né? Não Eles estão Eles gravaram Isso é certo Eles gravaram A gente recebeu aí As fotinhas no nosso e-mail E se você também tiver Alguma sugestão de pauta Pra gente publicar Nas nossas redes sociais E falar aqui no Drops Escreve pra gente Manda pra gente Escreve pra gente Que a gente fala aqui Com o maior carinho Isso aí O e-mail tá passando aí embaixo E eu Vou falar O próximo assunto O próximo assunto É o Nego do Borel Que ele lançou O primeiro vídeo Do DVD Que ele gravou No começo desse mês Aqui no Rio de Janeiro A música se chama Ding Dong Que é quase o Ding Dong Do Fausto Mas não é o Ding Dong Do Fausto E é uma parceria Com o Wesley Safadão Vai, Safadão Pois é Mas o que mais intriga A gente É que o vídeo Foi lançado Na última sexta-feira Dia 23 A gente tá no domingo Dia 25 O vídeo Tá indo ao ar Na terça-feira Dia 27 E até o domingo O vídeo tem só Vamos dizer 50 mil visualizações Vamos lembrar Que no começo do ano O Nego do Borel Teve uma treta Com a Luísa Marilac Na internet Ele foi acusado De transfobia Aí a Anitta Chegou a chamar ele Pra um show dela Ele foi vaiado Quando ele entrou no palco E aí ele resolveu Dar uma assumida Cancelou a gravação do DVD Por causa dessas coisas E reagendou Pro mês de agosto E quando ele voltou Pra gravar esse DVD Ele falou que Tinha estudado bastante Tinha aprendido Com os erros dele E que agora Vida que segue Bom Vida que segue 50 mil visualizações E agora sim Encerrando o nosso programa O cantor Benny Falcone Que fez a versão De Rebelde Brasileiro Lá na TV Record E agora é cantor Da banda Candy Bloco A famosa Candy Bloco Pra quem gosta Do Carnaval Tá lançando um EP Chamado Animal Que vai ser lançado No dia 30 né Isso aí E o EP vai vir junto Com o clipe Da música Animal Então vamos conferir aí galera O trabalho vai estar Incrível Animal Animal Exatamente E é assim Que a gente encerra O Drop Sonora Do mês de agosto Como a gente já falou Segue a gente Nas redes sociais Tanto Sonora Quanto nós dois Aqui nas nossas redes pessoais A gente espera você lá E aqui no Sonora também Aí a gente dedica Esse Drop Sonora A Fernanda Young Que hoje nos deixou E que vai fazer muita falta Pra cultura brasileira Isso aí Fica aqui Beijão E até a próxima Tchau Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma